7 de setembro de 1822 é a data da independência do Brasil do domínio de Portugal. A independência do Brasil não foi uma conquista efetivada por manifestações populares, mas sim por determinação do príncipe regente Dom Pedro I, que nós podemos observar imortalizado numa obra do pintor Pedro Américo, dominado Independência ou Morte, ou o Grito do Ipirano. Em quase 200 anos de independência, o Brasil vivenciou muitas transformações políticas, fim da monarquia, proclamação da república, fim da escravidão dos negros, governos ditadores, governos eleitos pelo povo. Simultaneamente, vivenciamos a chegada de imigrantes portugueses, portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses e outros grupos menores, oriundos da Ásia e também da Europa. Tantas famílias que, sem expectativas positivas em seus países de origem, escolheram só um brasileiro para escreverem suas histórias e formarem um mosaico cultural brasileiro. Ao contrário de nossos antepassados, nós não escolhemos o Brasil, ele é que nos escolheu. E assim, com muito orgulho, podemos dizer que somos brasileiros. O Brasil é a mistura de várias etnias, o que nos transforma em um calidoscópio cultural de riqueza, diversidade e imensurável. Todavia, esta riqueza centrada na diversidade do povo não é suficiente para elevar a autoestima do brasileiro. Ao brasileiro falta valorizar mais o seu país e a sua cultura. Na verdade, o que legitima a independência do Brasil é o cotidiano do seu povo. O agricultor que irriga o solo com o seu suor. Os profissionais liberais que compartilham suas competências e habilidades. Os funcionários públicos que atuam nos mais diversos setores da sociedade. A dona de casa que se esmera da execução de suas tarefas diárias. Os aposentados que já deram a sua parcela de colaboração para o crescimento deste país. A maioria dos brasileiros não valoriza a nossa história. Não valoriza o que somos e o que possuímos. A maioria dos brasileiros sofre de complexo de inferioridade. Alimentando erroneamente a ideia de que os países mais desenvolvidos são os melhores do que o nosso país, o Brasil. Mas é bom sabermos que cada país tem as suas próprias virtudes e seus próprios defeitos. Neste ano de 2016, o Brasil sediu a Olimpíada, a primeira realizada na América do Sul. Nós recebemos mais de 170 delegações. Tivemos a oportunidade de mostrar ao mundo nossa grandeza, a nossa capacidade de realizar grandes eventos. Seja na música, na arte, na dança, na preservação ambiental, no esporte. Mostramos ao mundo a alegria e a receptividade de nossa gente. Ser brasileiro deve ser motivo de orgulho. E não devemos nos esquecer jamais de que a independência do Brasil somente se concretizará quando os brasileiros se tornarem de fato independentes, livres de preconceito, conhecedores das desigualdades sociais, buscando sempre a justiça como sustentação da democracia. Comemorar o 7 de setembro é um momento importante para reforçar o caráter nacional e lutar pela esperança de mais de 200 milhões de brasileiros que almejam um país mais justo, mais solidário e mais tolerante. Parabéns a todos os brasileiros. Que possamos celebrar a independência do Brasil de maneira digna, ética e justa. Parabéns a todos nós. Aplausos 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 Aplausos